Se você não é inscrito, se inscreva no canal, esse é o seu canal financeiro, canal de educação financeira. Vou falar aqui a respeito do livro A Estrada da Fortuna, um livro de minha autoria. Então não é nenhuma pirâmide, não é nenhum ganho fácil, é apenas um livro de educação financeira, onde eu ensino as pessoas a terem controle sobre seus gastos. Resumo do livro. A Estrada da Fortuna, canal Vida e Money, livro de minha autoria. É Fácil, onde eu conto como, desde 5 anos de idade, conseguir ter uma boa educação financeira e fazer uma poupança. Eu falo sobre oportunidades de você conquistar o seu primeiro milhão. Primeiramente, ter liquidez. Liquidez é o poder de ter o dinheiro em sua mão. Não adianta você ter uma casa se você não vender, se não tem liquidez. Você tem que ter o dinheiro movimentado. Bolsa de Valores. Como investir em ações? O que são ações? Quem investe em ação não precisa seguir. Basta ter uma conta em uma corretora. Uma pessoa pobre pode ser um milionário se juntar em Bolsa de Valores R$ 100,00 por mês. Muitos casos ocorreram como um zerador nos Estados Unidos, que juntou R$ 8,00 milhões. Educação financeira é a chave para o sucesso. Falamos sobre os efeitos dos juros compostos. Quais os tipos de operações da bolsa? Hoje em dia, existem muitas armadilhas de venda de cursos de day trader. Ensino a respeito do buy and hold. Fala-lhes o que são ações. Ação é um pedacinho de uma empresa. Elas são divididas em três tipos. Eu falo quais são. Como se ganha dinheiro em Bolsa de Valores? Como eu acabei de dizer, através de dividendos, vendendo ações, desdobramentos, bonificações e outros métodos mais. E você, ao comprar uma ação, participa de tudo isso sendo dono de uma empresa. O que é o buy and hold? Como iniciar? Ter uma conta em uma corretora? Qual o dinheiro que eu vou aplicar? Não se vende uma casa para aplicar o dinheiro em Bolsa, nem se pede dinheiro emprestado para investir em dinheiro em Bolsa. Primeira fase, saia das dívidas. Segunda fase, faça um planejamento financeiro. Terceira fase, acumulação de capital através de Bolsa de Valores. Essa é a estrada da fortuna. Quarto passo, investir. Com os rendimentos adquiridos. Quais são os seus objetivos? E como proteger o seu capital? Mesmo em Bolsa. Temos problemas políticos e mundiais. Quanto dá realmente para se ganhar dinheiro com a Bolsa? Para não cair em armadilhas de vendas de custos? Como ter uma carteira balanceada? Ou seja, quais empresas você deve comprar? E como ter um balanço dessas empresas? Fundos imobiliários. Em quanto tempo poderei me apresentar? Quantas empresas devo comprar? Os ativos. O que são os juros compostos? Qual o efeito do juros compostos? O efeito da bola de neve ao se comprar e reinvestir os dividendos? E as considerações finais. Bom, este é o curso. Este é o livro. Estrada da Fortuna. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe. E adquira o nosso exemplar. Clique no link abaixo e conheça o nosso curso. Estrada da Fortuna. Estrada da Fortuna. Obrigado.